Antes de mais nada, eu quero trazer uma base constitucional e até mesmo do Código Penal para te mostrar o que acontece quando a gente tem uma forma de aplicação mais benéfica da lei por conta de mudanças jurisprudenciais ou até mesmo da superveniência de uma lei mais benéfica. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal diz que a lei penal não retroagirá salvo se for para beneficiar o réu. E o artigo 2º do Código Penal prevê a seguinte redação. Vamos ler comigo no parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, de fato, você advogado, se entender assim como nós, a aplicação de uma progressão de regime mais benéfica quando se tratar de condenação por tráfico de drogas, vai valer não só para os seus clientes daqui para frente, como sendo benéfico daqui para trás.